Os efeitos de um clássico Do lado vencedor, festa em campo E satisfação nas entrevistas Não precisa ser clássico para ter esse espírito E nós fomos bem Tivemos oportunidade de vencer em 3 ou 4 lances Fizemos aquilo que nós somos acostumados a fazer no campeonato brasileiro E fizemos na Libertadores também Do lado perdedor, a lamentação de mais uma derrota como visitante Eu acho que a grande lição é que a gente não pode vacilar O futebol, um lance decide tudo Um vacilo decide tudo Então é o aprendizado É o aprendizado que fica mais uma vez Não vai acontecer mais É o momento que direciona tudo No Atletiba 390 da história A história recente de gols no fim Fez a diferença para o furacão É importantíssimo para a gente Clássico Um jogo que a gente sabe que a equipe deles Seria muito agressiva Porque eles precisam também Pela situação que se encontram no campeonato Mas a gente tem um grande objetivo daqui a alguns dias E tínhamos que passar pelo clássico Vencendo para te dar moral, para te dar confiança E você no ano, no campeonato brasileiro Ganhar os dois clássicos, somar os seis pontos É importantíssimo E a gente conseguiu fazer isso Então a vitória é com muito mérito dos nossos No acordo entre os clubes e autoridades Era jogo de torcida única A galera atleticana compareceu Quase 30 mil pessoas No maior público da Arena da Baixada No Brasileirão E não tinha torcedor Que imaginasse um tropeço diante do rival 2x1 para nós ou 3x1 2x0 para nós, tranquilinho, sem nervosismo Em campo, a superioridade rubro-negra Demorou a aparecer Bento espalmou o chute de Fabrício Daniel E quase teve gol olímpico de bosquilha A bola foi na trave Aos poucos, Gabriel, goleiro do coxa Foi tendo mais trabalho E por duas vezes Impedimentos milimétricos impediram o gol rubro-negro No segundo tempo, as chances atleticanas aumentaram O Coritiba teve seu momento Mas Bento pegou na cabeçada do Martínez Que teve desvio No primeiro turno Bento também pegou muito E aquela defesa na cabeçada do mesmo Martínez Está na memória do torcedor Eu fico feliz em poder ajudar a minha equipe Coincidência ou não Nos dois atletivas Podendo fazer defesas importantes Realização de um sonho Igual você falou Tendo essa minha primeira temporada Como titular Fazendo jogos importantes Chegando a uma final de Libertadores Acho que isso é muito trabalho Muita competência minha Das pessoas da minha volta Que me ajudaram a chegar nesse momento Gabriel fez a diferença em chutes do Coedio A segunda defesa foi milagrosa Mas aos 44 minutos Quando o Romulo desarmou o Tony Anderson A Alex Santana decidiu o clássico Nós sabemos E eu volto a afirmar para vocês Que nós não temos uma equipe Que é a melhor equipe do Brasil A maior equipe Não é isso Só que nós queremos é competir E se nós competirmos com um bom espírito Nós dificultaremos qualquer outra grande equipe O gol de Alex Santana No finalzinho do jogo Fez o Atlético abrir tranquilos Quatro pontos de vantagem Dentro do G6 do Campeonato Brasileiro O Furacão chegou a 15 jogos De invencibilidade no Brasileirão Aqui na Arena da Baixada Enquanto Curitiba segue sem vencer Como visitante Aliás, foi a décima derrota A seguida do Coxa Fora do Couto Pereira Mesmo a gente saindo derrotado Eu não saio de todo Chateado com O que a equipe rendeu Saio chateado com o resultado O resultado Não adianta Tem que Como o Tite fala muito Tem que lamber as feridas E olhar para frente Hoje tivemos a felicidade De fazer o gol nos minutos finais E conseguir uma vitória Que foi importante Não por ser o Curitiba Que são os mesmos três pontos De qualquer outra equipe Mas foi importante Porque nós ficamos Na sexta posição Se não me engano Quatro pontos do sétimo Seis pontos do oitavo Uma coisa assim Então nos dá um pouco mais de Respiro no restante do campeonato Um clássico sempre deixa marcas E lembranças para os torcedores E a festa da torcida E dos jogadores atleticanos do fim Mostra todo o valor que tem Um Atletiba E ninjas. Um now A flavors Do 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 Obrigado.